Em 1965 foram indicados Rex Harrison por Minha Bela Dama, Anthony Quinn por Zorba o Grego, Peter O'Toole por Beckett, o favorito do rei, Richard Burton por Beckett, o favorito do rei, e Peter Sellers por Doutor Fantástico. Mas quem foi esnobada naquele ano? Conheça as 5 performances que foram esnobadas pela academia, mas que poderiam ter sido nomeadas ao Oscar. Marcelo Mastroianni por Matrimônio à Italiana Mastroianni é Domenico, um mulherengo empresário de sucesso que precisa resolver se vai ou não finalmente se casar com uma ex-prostituta, que tem uma ideia mirabolante de como fazê-lo se decidir. Mastroianni já era um ator reconhecido pela academia naquela altura. Ele havia sido nomeado dois anos antes por Divórcio à Italiana. Ele tornou-se o primeiro autor indicado para uma performance em língua estrangeira. Era complicado que ele conseguisse o mesmo feito em pouco tempo por outra atuação em língua estrangeira. Tom Courtenay por Pelo Rei e Pela Pátria Tom é Arthur, um jovem veterano soldado britânico que é levado a julgamento por diserção durante a Primeira Guerra Mundial. A possibilidade de perder pode o levar a um final trágico. O jovem Tom Courtenay já era consagrado no Reino Unido e na Europa, e por esse papel venceu como o melhor ator no Festival de Veneza um ano antes. Contudo, ainda era um completo desconhecido nos Estados Unidos, o que pode ter levado o snob da maioria dos votantes. Tony Randall por As Sete Caras do Dr. Lau Tony interpreta sete papéis multifacetados como Apolônios, Merlin, Medusa, A Serpente Gigante, O Abobinável Homem das Neves, Pan e Dr. Lau. Todos surgem num misterioso circo que chega numa cidade do Oeste. Tony teve sua carreira muito pautada na televisão. Apesar de muitos destaques como coadjuvante e uma vez a outra como protagonista no cinema. A Academia não reconheceu o talento do ator, visto que vinha da TV, época que havia muito preconceito dos votantes. Mart por Sete Dias de Maio Em um dos últimos filmes da carreira, Mart interpreta o ficcional presidente americano Jordan Lyman numa realidade onde o tratado de paz com a União Soviética é assinado e o presidente acaba por lidar com um possível golpe militar contra o próprio governo. Mart já tinha duas estatuetas de melhor ator. Assim, a Academia não via necessidade de reconhecer ainda mais o veterano ator que já havia obtido cinco nomeações anteriores. Peter Sellers por A Pantera à Cor-de-Rosa Sellers é o inepto inspetor Jacques Clouseau, que viaja a Roma para pegar um notório ladrão de joias conhecido como O Fantasma. O filme é a primeira série de sucesso de Blake Edwards. Entre os cinco esnobados daquele ano, Sellers acabou por transformar o seu inspetor num dos personagens mais inesquecíveis do cinema. Sellers já havia sido nomeado naquele ano em melhor ator por Doutor Fantástico. Então, a possibilidade de uma indicação dupla na categoria era quase impossível. A possibilidade do snob provavelmente se deve por A Pantera à Cor-de-Rosa ser um tipo de comédia pouco reconhecido pela Academia.